Meu pai, meu querido papai Fico mais feliz ainda saber Que Jesus cuida de você Meu pai, meu querido papai Nunca esqueça de agradecer A Jesus por cuidar de você Ele te ama cada dia a mais Te abençoa com saúde e paz Amor Deus eu quero agradecer E aproveitar pra dizer Papai, papai Como eu amo você Fico tão feliz por ter você Meu pai, meu querido papai Fico mais feliz ainda saber Que Jesus cuida de você Meu pai, meu querido papai Nunca esqueça de agradecer A Jesus por cuidar de você Ele te ama cada dia a mais Já abençoa com saúde e paz Amor Deus eu quero agradecer E aproveitar pra dizer Papai, papai Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Feliz Deus do Pai Obrigado Obrigado Obrigado